E aí galera, Alain do Legoland aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente eu quero agradecer os membros do canal, deixar o nome deles aqui do lado. Quem quiser contribuir por apenas R$ 2,99, não paga nem um cafezinho, mas já me ajuda demais. Como podem ver, hoje a mesa está cheia, são todos os personagens da Marvel que eu já montei aqui. As Mac Armors, eu vou detalhar cada um deles em vídeos curtos, vídeos menores. Já já eu volto com detalhes de cada um. E aí galera, esse é o Thanos Mac, o robô Thanos. Ele é de 2020, o mais antigo que eu tenho dessa série. É o 76141. Ele tem 152 peças, como todos os outros tem um minifig, o Thanos aqui. A engraçada é que a manopla fica no robô. Aqui com as seis joias do infinito. Não vou arriscar dizer o nome de todas, algumas eu lembro, outras não. Mas enfim. Então aqui todas elas. Pode estalar os dedos, acabar com metade da raça mundial. Ou interplanetária, ou sei lá como chamam. Tem aqui o minifig com capacete. Esse não tem dois lados do rosto, tem um só, ele bravo aqui. Então aí os detalhes, pessoal. Muito obrigado. Deixa um like aí. Compartilhem, deixe um comentário. Se estiverem gostando, se inscrevam no canal para me ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.